Com o Alex, usa sua experiência, levanta a cabeça, toca no meio, Alan Patrick na entrada da área, pode até bater para o gol, ele chuta por baixo, desvia! GOOOOOOOL! É do Internacional! O Wellington Paulista desviou no meio do caminho! O Inter sai na frente! O Wellington Paulista, meio sem querer, na jogada de Alan Patrick, veja mais uma vez, a bola pega no pé do Wellington Paulista e entra! O Wellington Paulista, 1 para o Inter, 0 para o Coritiba, tive até a impressão de que ele tentou tirar o pé para não atrapalhar o chute do Alan Patrick! O Wellington Paulista! Vem Carlinhos, driblou! O Coritiba não finaliza, já já, bateu de longe, Dida! Deu rebote, Kenerson caiu! Pênalti! É pênalti! O juiz dá pênalti a favor do Coritiba! Pênalti marcado, ele estava longe! Pênalti a favor do Coritiba! Dida derrubando o Kenerson! O fiscal atrás do gol estava perto, o juiz longe! A bomba do Jajá, Dida! Vamos ver a jogada! Kenerson e Dida, esse ângulo está melhor para a gente! Tem um toque na perna do Kenerson e o Alex, um excelente cobrador, grande duelo! Partiu o Alex, bateu o pênalti! GOOOOOOOL! É do Coritiba! Alex! Alex empata o jogo! Ele está preocupado com o cronômetro! Passamos os 30 no segundo tempo! Temos jogo! Temos emoção pela frente! Tudo igual em Curitiba, Lédio! Temos emoção pela frente! Temos emoção pela frente! Obrigado.